Hoje o vídeo vai ser bem diferente do que eu tava fazendo antes, que era sobre caminhão, sobre agro. Hoje eu vou tentar ajudar algumas pessoas. Mas antes, chama a vinheta e venham comigo! Oi, 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 meus amores! Como vocês estão? Tudo certo? Por aqui tudo certo, graças a Deus, na medida do possível. Eu sou Vanessa Esgariori e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Tô aqui com algum probleminha de iluminação, então não se assustem, certo? Então, vamos começar o vídeo com aquela pergunta, né? Você já é inscrito aqui no meu canal? Se ainda não está esperando o quê? Bora, 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 bora se inscrever, gente! Não pode ficar de fora, assim vocês vão perder todos os meus vídeos! E também, deixa aí o seu like, curta, comenta, compartilha, ajuda a divulgar aí o meu canal, que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração, porque eu preciso de vocês aqui! E também me acompanhe nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii... E lembrando, o meu arroba é todo... todas as redes sociais é o mesmo, arroba Vanessa Esgarione. Como está escrito aqui no canal, e depois embaixo eu vou colocar também o meu arroba ali, certo? E hoje vamos começar esse vídeo? Só um pouquinho que eu vou tentar ver o que está acontecendo com a minha iluminação! Acho que era só o mau contato aí da lâmpada, mas deu tudo certo! Acho que agora vai! Vamos começar esse vídeo, gente! O que eu vejo muitas pessoas que me perguntam ou que falam é que tem muito medo de começar a gravar vídeo para as redes sociais, enfim, né? Então, eu vou dizer assim, eu quando comecei a gravar, eu vi vários vídeos, né? Assisti vários vídeos para, tipo, me ajudar. Mas, tipo assim, dos vídeos que eu assisti, eu acho que muitos eram só sobre a postura, iluminação e coisas assim. Mas, teve alguns até que me falaram sobre os medos, né? Porque a gente tem medo, vergonha, né? Que os outros vão pensar, enfim. Eu vou dizer uma coisa. Eu, Vanessa, eu sempre fui uma pessoa muito, muito tímida. Tinha medo de quando eu falasse alguma coisa, as pessoas me criticarem. Eu tinha medo, tipo, falar em... Bom, falar em... Tipo, quando eu tivesse mais pessoas, mas nem pensar, gente! Nunca! Aí, você começa a ficar com as bochechas vermelhas e começa a dizer assim, Ah, tá com vergonha! Pior coisa que existe! Mas, vamos lá, vamos começar! Você quer começar a gravar vídeos? Ou stories? Ou um canal? Alguma coisa assim? Primeiro lugar, nunca faça... Você tá aqui falando e fica pensando, Ai, fulano tá me assistindo. Ai, vai ter um monte de gente me assistindo, o que vai acontecer? Não! Você faz o vídeo, fica filmando assim e não pense em quem vai assistir. Ah, porque fulano, ciclano vai me criticar. Gente, eles têm a tua coragem? Eu aposto que quem tá criticando, eles não têm coragem de vir aqui e fazer um vídeo. Falar. Entende? Então, uma das minhas motivações foi essa. Foi, tipo, pensar... Eu fazer o vídeo contando a minha história, mostrando a minha realidade, mostrando a força da mulher e nunca pense quem é que tá te assistindo. Porque eu aposto que aqueles que estão aí atrás, voltou a piscar minha luz, aqueles que estão aí atrás assistindo, que te criticam, eles não têm coragem de vir aqui. Quando eu gravei o meu primeiro vídeo, faz três anos que eu gravei um vídeo comemorando o aniversário da empresa. Acho que eram cinco anos da empresa. Eu não me lembro agora muito bem, mas era o aniversário da empresa. Eu fiz o vídeo, eu gravei várias vezes, várias vezes e com medo. Muito medo. E quando que eu gravei o vídeo, nossa, o que veio de gente falar comigo? Ah, porque eu te vi, porque você tinha que estar mais solta, porque não sei o quê. Aí, disse, nunca mais eu vou gravar vídeo. Nunca mais. Isso foi em agosto. Em janeiro, final de dezembro, início de janeiro, eu comecei a gravar meus vídeos. Fazendo um story daqui, outro ali. E em janeiro eu criei meu canal. E, tipo assim, hoje eu não tenho mais medo do que as pessoas vão pensar. Eu tô aqui gravando. Não sou meu profissional, porque eu não tenho um cenário bonito. Eu não tenho iluminação profissional, mas eu tô aqui. Isso aqui me faz feliz. Então, faz o que tu faz feliz. Então, assim, não tenha medo de gravar vídeo. Não fique pensando quem é que tá te assistindo e o que eles vão falar. Certo? Eu acho que essa, quando eu comecei a gravar, Se eu tivesse ouvido alguém me falando isso de primeira, Ia ser outra coisa. Vou te dizer. Ia ser outra coisa. Hoje em dia, eu não tenho mais medo. Hoje em dia, tem pessoas que me veem na rua e me dizem assim, Você tinha que ter começado a filmar antes. Esse é o seu dom. Entendem? E a minha luz ali piscando. Você foi feita pra isso, porque você é uma líder. Então, tipo assim, gente, não tenha medo. Se você quer gravar vídeo, ou se você tem uma empresa e tem vontade de anunciar a sua empresa, De falar sobre ela, não tenha medo. Essa é a dica maior que eu dou. Claro, depois você tem que correr atrás de uma iluminação, Se você quiser ser mais profissional. Eu tenho lâmpadas aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lâmpadas aqui. Oito. E a iluminação não está boa. Não está 100%. Mas eu tô aqui. Aí depois você pensa, se você quer fazer um canal, Então aí sim. Agora, se você quer fazer stories, gravar pra sua empresa, Mostrar o seu dia a dia, não tenha medo. Então, gente, era isso. Hoje foi essa a minha dica. Que é um vídeo bem diferente do que eu tô acostumada a gravar sobre caminhão, enfim, enfim. Mas eu comecei fazendo vídeos assim. Dando motivação, né? Se vocês não sabem, voltem lá nos meus primeiros vídeos que vocês vão ver. Mas era isso aí, gente. Não vão se esquecer de se inscrever. Meu Deus está ainda com mau contato. Se inscrever, curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho também. E me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Facebook, TikTok, Instagram, Kawai. Tô em todas elas. E vou deixar o meu arroba na descrição do vídeo. Certo? Se vocês ainda não captaram, Vanessa Sgarione, eu vou deixar na descrição do vídeo. Certinho. Quero agradecer todos vocês que estão aqui me acompanhando. Vocês sabem que vocês são muito importantes pra mim. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui fazendo o vídeo. E um super beijo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Combinadinho? Beijo. Até mais.